ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Paralisação dos médicos deixa pacientes sem atendimento em hospitais da rede estadual de saúde. Assembleia Legislativa abre os trabalhos com a posse dos deputados nesta legislatura. O número de mulheres no plenário saltou de uma para quatro parlamentares. Na Câmara Municipal, sete suplentes também tomaram posse hoje para o mandato que se estende até 2020. Agricultor é encontrado morto em lago no Careiro Castanho, a suspeita de que ele tenha sido atacado por jacarés. E no esporte, a amazonense vai representar o Brasil na maior competição de MMA no Peru. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa tarde. Os médicos descumpriram a promessa de não fazer paralisação na rede estadual de saúde. Pacientes relataram que ficaram sem atendimento no maior pronto-socorro da Zona Norte. Já no 28 de agosto, funcionários informaram que poucos profissionais estavam trabalhando hoje. O governador do estado anunciou a liberação de 100 milhões de reais para a área. Essa dona de casa tinha acabado de chegar ao pronto-socorro Delfina Ziz, no Santa Etelvina, mas foi informada da paralisação. Meu pai está com dor. Desde a madrugada a gente chegou aqui. Agora, a gente acabou de chegar, eles falaram e caminharam a gente para a UPA Campos Salles, porque os médicos estão entrando em greve hoje, estão paralisando agora. Essa assistente administrativa foi obrigada a buscar outra unidade de saúde para ser atendida. Eu vim do trabalho para cá, para ser atendida e infelizmente não tem atendimento. Oficialmente, a informação aqui do 28 de agosto é que o atendimento está normal, porém, algumas pessoas dizem que não e outras dizem que urgência, emergência, os médicos estão atendendo. Nós fomos informados por pessoas que trabalham na segurança patrimonial, que na verdade há um número reduzido de profissionais e que estão atendendo. Por isso não há uma paralisação completa. Inclusive, esses mesmos profissionais da área de vigilância nos informaram que até eles estão com salários atrasados, desde o mês de outubro do ano passado, sem previsão de receber. Do lado de fora, as pessoas reclamam da permanente falta de estrutura do pronto-socorro. Não tem uma magra para a pessoa colocar em cima, rapaz. O cara com as duas pernas quebradas, a mulher agoniada aí, não tem uma magra, não tem uma cadeira para atender as pessoas. A pessoa morre no hospital aí, porque não tem uma pessoa que acorde mais rápido possível. Quando for acordar, a pessoa já está morta. Na maternidade dona Lindu, o atendimento não sofreu interrupções, segundo funcionários e pacientes. A gente está negociando com as cooperativas e também com empresas, fornecedores. Já começamos os pagamentos. Já foram liberados R$ 58 milhões para pagamento desses profissionais. Mais R$ 13 milhões estão em análise e podem sair a qualquer momento. E nos próximos cinco dias nós devemos pagar algo em torno de R$ 100 milhões. A nossa produção solicitou nota da Secretaria de Saúde do Estado sobre as declarações feitas por pacientes dos hospitais Delfina Aziz e 28 de agosto, mas não tivemos resposta até o fechamento dessa edição. Hoje à tarde, a Secretaria de Educação do Estado fez a solenidade de abertura do ano letivo, mas as aulas nas escolas públicas estaduais só começam no dia 6, próxima quarta-feira. O evento foi no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Os profissionais da área de educação que compareceram ao Centro de Convenções ouviram da boca do governador Wilson Lima que a educação é a base de uma sociedade bem-sucedida e que não adianta as grandes estruturas e nem os melhores equipamentos se não houvesse essa valorização para esse profissional. Agora é aguardar a melhora no ensino e, consequentemente, também nos números. Valorizando esse profissional é que a gente vai ter uma boa qualidade do ensino e, você tendo uma boa qualidade do ensino, a gente pode melhorar os nossos números, né, que nos últimos anos aí nos deixaram bem tristes e bem preocupados. Quando a educação falha, todas as áreas falam. O secretário de Educação, Luiz Castro, falou dos desafios em aumentar os índices do IDEB e evitar desistências. Cerca de 90% dos nossos alunos de ensino médio não têm o conhecimento satisfatório na área de matemática, 80% na área de língua portuguesa. Este é um problema grave. Outro problema grave é a evasão, a deficiência que se tem da repetência e da evasão. O secretário disse ainda que os professores aposentados vão ter direito aos benefícios disponibilizados pelo governo. E muitos professores estão se aposentando a cada dia. O governador Wilson Lima, com seus secretários, inclusive eu, assinamos atos de aposentadoria. E esses aposentados vão ser beneficiados pelo reajuste. As aulas nas escolas da rede pública do Estado começam dia 6, na próxima quarta-feira. Um agricultor foi encontrado morto no lago do Mamuri, município do Careiro do Castanho, no interior aqui do Estado. A família acredita que ele tenha sido atacado por jacarés. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo. O agricultor Lenivaldo Andrade Nogueira, de 50 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, lá no lago do Mamuri, que fica localizado no município de Careiro do Castanho, distante 88 quilômetros aqui na capital. A vítima estava sem os membros inferiores e superiores. E a suspeita é que ele tenha sido atacado por um jacaré. A irmã da vítima conversou com a equipe do Portal em Tempo e relatou que o Lenivaldo foi visto pela última vez na manhã do dia 28, na manhã da última segunda-feira. Ele estava tratando peixe próximo ao lago. Esse lago, segundo informações lá dos moradores da região, ele já é famoso por ter havido outros ataques de jacarés, mas dessa vez em animais de estimação. Então, essa suspeita de ataque de jacaré é grande. O corpo do Lenivaldo, ele foi encaminhado ao IML e agora ele vai ser examinado pelo setor de antropologia pra confirmar se foi ou não um ataque de jacaré. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Vitor. Ainda nesta edição, deputados estaduais são empossados na Assembleia Legislativa do Amazonas. E sete suplentes também tomam posse na Câmara Municipal de Manaus em mandato que vai até o fim do ano que vem. A gente volta já. A gente volta já.